Nos pés tem que ser com as mãos, Sara. Olha, olha, olha. Não, pera. Não, pera aí. Oh, Big Brother, pera aí só um pouquinho. Espera, não é pra começar ainda. Oh, Big Brother, porque é a Sara ou é o Pedro? Olha a história que é pela espira. É a Sara ou é o Pedro? Então, Pedro, saia daí. Só com o cara. Sai. Sara, Sara. Sai daí! Fábio, saia aí! Espera um pouco. Oh, Big Brother, não vou deixar fazer a tarefa, Big Brother. Espera um pouco. Não, esta é coisa. Big Brother. Espera aí, isso, um pouco. Deixa eu falar. Fala, fala. Pera, estou muito apertada. Ela está a fugir. Ai, eu não estou a... Não, não, não pode fugir. Se fugir, fazemos-me mais cósmicas. Espera, deixa eu falar uma coisa. Big Brother, tem que ser assim, tem que ter um tempo, né? Sara. Tem que ter um tempo e só a Sara pode fazer. Só eu e vou fazer. O Big Brother começa a contar agora. Mas não pode fugir daí, não estás a tentar livrar as mãos. Tem que dar três toques, alguma coisa assim. Eu, então vá. Não, espera, deixa o Big Brother responder. Antes de começar. O quê? Antes de eu sofrer. Deixa eu perguntar. Deixa eu responder. Vamos começar, mas é. Ela está a soltar. Espera, sai. Sai daí. Olha o Pedro. Ai, desculpa. Sara. Só um dedo, puta linda. Durante o tempo que o Big Brother aqui... Não. Sara, Sara, Sara. Aqui, uma, duas só. Posso começar a ver o Brasil e o Nelson Norte porque aquela aqui? Quero ver o Nelson Norte. Está aqui cheio de desigualdade. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. O quê? Espera aí. O quê? Eu é que sei quando é que eu vou começar a fazer as costas. Não. Não. Por favor, não pega. Siga, 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 siga. Rie. Rie, rie. Rie, 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 rie. Sara, siga. Rie. Espired.